Põe, 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 põe Ei gatinha, vê se tu me escuta, mas vem devagar porque o aparelho machuca Ei gatinha, vê se tu me escuta, mas vem devagar porque o aparelho machuca Porque a Caliguim, ela gosta de linguiça, meu empresário só te apresentou uma salsicha Ela olhou pra ele e falou não quero não, 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 só se for o linguição E se tu for a nu aranha, pode crer, tu vai voltar, vai voltar toda assada, não vai conseguir anta Vai voltar toda tortinha, vai voltar toda assada, porque essa mina, você é velhinho Você neurose aí gatinha, se vira com as consequências, só porque tu engravidou na adolescência Tô procurando um pai, tô sabendo desse papo, sai de mim sua potranca e deixa de se voar As mina do Maitá, engravidou não é meu, as mina do Bitaru, engravidou não é meu As mina da Nova Central, engravidou não é meu, as mina do Sapuó, engravidou não é meu E o pai não sou eu, se prefiriu, segura a consequência O Rô DJ tá ligado, as filhas e o pai estão subindo Se liga Rô DJ Saí do baile funk, sem um real no bolso O baile não virou, tá cheio, é ruim, tá ouço O jeito é ir pra casa, com uma corda no pescoço Pra não dormir com foda, agora come fogo Agora come fogo Quando eu cheguei em casa, parecia brincadeira Só tinha um ovo pra cortar da geladeira Olhei para o armário, eu tinha quase me esquecido De dois dias atrás, aquele pãozinho dormido Sou marquinho da antiga, sou um cara indeciso Não sei se cozinho o ovo, gatinha, ouviu o frito O jeito é fritar, peguei a frigideira Rotei o óleo pra esquentar Quando eu quebrei o ovo, naquele exato momento O ovo tava choco, tava com pinto dentro Se liga aí gatinha, veja só o meu tormento Já pensou, já pensou, seu cozinho com pinto dentro Já pensou, já pensou, seu cozinho com pinto dentro Já pensou, já pensou, seu cozinho com pinto dentro Já pensou, já pensou Vem, vem gatinha, hoje eu vou te sacudir Tô com a do mar do pane, tu na dança do Siri Vem, vem, vem gatinha, hoje eu vou te sacudir Tô com a do mar do pane, tu na dança do Siri Tô com a do mar do pane, tu na dança do Siri Dança do Siri Dança do Siri, vem www.djrodj.com